Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em trippy Joias no seu pulso não te tornam hype DJ TC é nóis queridora Uuuuuh Vambora! Uuuuh Vimbora Vam Netflix Quando eu às três Rarrep Quando eu às três Às três Vai O momento que eu me concentro, pego todo o meu pensamento Vou para o centro da roda de rimar, eu sei que tudo que eu faço não é picar de tempo Bate meu freestyle, manda animo o baile, se moldar de truta, você é comum Para começar, vale te lembrar que não tá empatado, tá dois a um, fechou? Começando com a parada, sinceramente meu truta, você sabe que eu sou verdadeiro Na verdade dois a um é o caralho, que esse um que você ganhou nem fui eu no terceiro Eu tô não aqui na rima, sinceramente meu truta, pra mim tá estranho Pode me encarar, olha bem na minha retina, eu não me assusto com rima, muito menos com o tamanho Eu não me assusto com rima, sinceramente meu truta, você desembela Mas pra mim que quando eu tô rimando, você pode avisar que eu sou uma do que é o professor da sua escola Não foi você lá no terceiro, te explicou aqui na parada Só que você lembra lá do vídeo, todo mundo viu sua cara Você achando que era um MC, fazendo uma careta, achando que era, bem contraditório Só que no caso, no papel de MC, é o ilusão que vem assinar o seu velório Eu tenho de volta pra ele entrar os anjos negros, que tomou chicotada na proposta, nas contas Gol bruno mata, você tá ligado que você é um lixo Tá achando que é monstro, você não é um bicho, filho Vem lá de Itapaquê, Cetuba, morro de um piolho, sem sufoco Só que ele é o primeiro MC, que é do morro de um piolho, pela cabeça dos outros Então cuidado com tudo que você fala, se não assusta com o meu tamanho, não Até porque você sabe que você não tem um terço de rima, muito menos improvisação Você tá achando, você pode olhar pro lado, pode olhar pro outro, mas é bem diferente Eu tô olhando aqui na sua retina pra você perceber que a sua morte vai bater de frente Rapaziada, por quem começou, por quem começou, muito barulho pras rimas de Salvador Zuluzão Salvador Zuluzão Rapaziada, por vocês, 1x0 Salvador, terminou, começa Aí, Maris tá perdido, irmão Nada, tá perdido E aí, mais uma vez, Pirituba, tá na casa, certo? E aí, e aí, e aí E aí, esse beat aí, hein, tio E aí, tô bem com nóis, certo? Levanta a sua mão pro up, vem com nóis, vem com nóis, vem com nóis Uou! Uou, hüou, uou, hüou, hüou, hüou Terrível Sá foda de podcast, de quebrada, mas você nem viu Soltaram o beat, já vai me comparar até curtir o fio Sabe que a gente tá cagando, tá desesperando Você aquilo é o jazz, e na roda cê tá correndo Então, eu abriguei o mil na minha casa Tivei bufalô bolô, e o pior que a rima é séria Só que você não é um maluco no pedaço Não vai andar no táxi de Belé na Filadélfia E o que eu te digo, você acha que é um moto Então você aqui com certeza vai demonstrar Todo seu talento, eu sei que cê tá se afogando Mas nesse mar de moço, sou ilusão que tá dominando Então presta atenção, tô fazendo a proposta Pode ficar aí com essa sua cara de besta Só que eu sou o MC que veio muito de verdade Pra poder fazer minha rima e jogar minhas peças na mesa Se eu fosse o Will Smith, eu só ia bolar na blunt O que vocês querem ver? Eu sou o Salvador, é só beck na Furilanche O que vocês querem ver Mano, sinceramente aqui cê vai morrer Se tô o morro do piolho é MDP Mas cê sabe que pra mim você é um cuzão Sabe porque eu provo a sua contradição Pela cabeça dos outros menos, pela dos ilusão Até o Bob tem o cabelo e os do limão Ae, cê tem que tá aí me tirando Sinceramente mano, você tá apanhando Sabe por que truta? Cê não é MC, não é de táxi em Belware É fusão em Belware, entendeu? Assim que hoje cê morre Sinceramente meu truta, você toma um porre Mano, sabe por que? Vou até o fim Cê falou do tio Phil, você vai perder e esse é o fim Até porque você morre assim Na verdade cê é o Julius Um emprego é ser um bosta, o outro é perder pra mim Terceiro! 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 Confere Ai, eu quero ver o máximo dos seis, carai O salvador pediu votação Não encosta aqui, tá dando choque Então vamo lá, vamo lá Por dar um espacinho aqui, dar um espacinho aqui Por ordem de rima, barulho pra Zulu ZOOOOO! Salvador! Aí, ó, terceiro então Quem quer ver a desgraceira acontecendo, joga a mão pra cima, barulho Essa batalha tá pegando o balão Ela vira lá, meu marido E aí, Phil, vem pra lá Você tá lá, DJ? Ah! Vem pra lá, DJ! Eu quero ver o paladão Todo paladão aqui Tira pro lado! Vai! Vou, 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 vou! Você que rima o dobro, rima na batida Até porque cada batalha que eu faço é minha vida Você vai morrer e não ficar estranho Difícil é eu errar a pontaria com um alvo desse tamanho Mas essa aqui é a parada Mas essa aqui é a parada Não erra na pontaria A barriga devolve a bala E o que eu te diga? Então você tem que ser eu Tipo gelatina, balista, cabe e se proceder Nossa, se enganou todo Você não é da VL Essa barriga aqui Cabe toda a bomboniere Isso é gente Puta, não se esqueça A barriga é caralho Se for tiro é na cabeça Você não acerta Porque você não desenvolve Tá achando que é tiro ao pombo Não tem headshot Sabe por quê? Você não erra o alvo Até porque você é contraditório Não consegue rir, vai em palco Eu sou de quebrada Explico pros ilusões Se o papel é mentiro Você quer no pé ou na mão? Aê! Exatamente, puta Você dá bala Veio comprar na loja Seu troco vai ser em bala Troco vai ser em bala Mas você pode ficar firmão No pé ou na mão Você não acertou meu coração Então você não tira Você pode até falar Enquanto o sangue bombear Se o Luz vai te matar No pé ou na mão Você não acertou meu coração É porque aqui tem 3kg de proteção 3kg de proteção Com certeza aqui na rima Você não sustenta É brindagem aqui nível 5 Você quer aceitar um tiro no Zulu Tem tacar ponto 50 Muito barulho pra essa batalha Tá abaixando a pressão aqui Não encosta aqui Tá dando choque Mano Palmas pros dois MCs aí Que batalha é essa mano? Segunda-feira abençoada Meu pai amado Por ordem de rima Silêncio, silêncio Pra facilitar aqui A gente interpretar quem ganhou Para ele para cima de Salvador Salvador Zulu Zou Mais uma vez Salvador Zulu Zou Mãozinha 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 pra ficar na justiça Mãos pra Salvador Mãos pra Salvatore Ae gratidão certo Família Satisfação de verdade Rapazes Pode baixar Visual Mãos para a Zulu Zão É só você contar em bola, ter contato em bola. Contou, Salvador. Gratidão, certa família, satisfação, mano. Rapaziada, Zuruzão até na final, muito bom para o Salvador aí. Yeah, Zuruzão finalista, muito barulho para o Salvador, quebrada. Vamos lá, cadê o finalista? Ando, desce, com essa bunda no meu remex. Sempre me deixando lá em cima, porque lá em cima eu me sinto tão leve. Quase nas nuvens, sempre tô voando então tudo bem. Usando umas coisas como o cordem, todo dia agora eu tô stone.